A segunda palestra dessa manhã será proferida pelo professor Marcelo Martins de Moura Fé, da Universidade Regional do Cariri. O professor Marcelo é geógrafo. Geógrafo formado pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado e doutorado em Geografia pela mesma instituição. Atualmente é o diretor executivo do Geoparque Araripe, único geoparque da rede municipal de geoparques da Unesco no Brasil. É professor do Departamento de Geoscientes da URCA, com experiência em geodiversidade, geoconservação, geoturismo, geoeducação e geotutura. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos. A UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A URCA, que foi de minha universidade, que tudo liberou pra estar aqui, deixou um monte de coisa pra fazer, normal. Em especial, eu queria agradecer ao Marco Nascimento, como vocês conhecem ele há mais tempo do que eu. Essa generosidade pessoa me ensinou muito bem, desde que... Eu sou geógrafo, trabalho com a geografia estrutural desde o meu mestrado. Conta aqui essa proximidade com a geologia. E na minha tese doutorada em proximidade com o termo de geodiversidade. E desde que... Aliás, nem me aproximei. Marcos é que divulgou um artigo meu em 2015, com alegria, que eu já sabia quem ele era, ele sabia quem eu era. E mesmo assim, ele fez uma divulgação, fez um negócio que é de se agradecer. Eternamente se agradecer pela generosidade que ele tem. Mais uma vez, essa generosidade me chamou aqui, abriu um espaço enorme na programação, para o Jopá Carabip. Então, eu só queria agradecer a você, Marcos. Muito obrigado. Essa generosidade pra mim é muito cara. E aí, eu vi pro... Aí, roqueiro, com a gente. Estava lá no Castelano Choro Meiden com a gente. E é da geologia, é das geossciências, é apaixonado, não tem interesse nenhum que não seja puro de divulgar a alegria. Que é muito bom a gente encontrar pessoas assim, né? Que não tem esse interesse financeiro, que perto do Mestre ainda não tem. Mas tem um menor. E aí, qual o efeito dele? Aí ele revelou a nossa fortaleza, infelizmente. Acontece, ninguém é perfeito. Mas o dia de Castelão junto, pra gente dar risada junto lá. Marquinhos, obrigado. Eu, meu parceiro, parceiro. E desde já, estou à disposição de todos vocês, né? Marcos relatou quase todos os inscritos aqui. Estou à disposição como pesquisador, como diretor de Jopar, com a experiência que a gente tem. Então, sem mais delongas, porque é muito apertado pela professora Cátia. Foi um prazer também conhecê-lo. Esses eventos são muito bons pra gente poder conhecer pessoas assim, que a gente admira de longe, das publicações. Mas, falo isso muito com os alunos, né? De não terem essa bobagem, essa vergonha. Eu sou tiete mesmo. Eu vou lá com os professores, tiro fotos, tem vários. Alguns que já não estão entre nós. Então, tenho o maior orgulho lá no Facebook de ter várias fotos com D. Carlos Robert Moraes, Bigarela, Aziza Bissab, que são pessoas que inspiram a gente, né? E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que conhecer o trabalho deles enquanto eles estão aqui, porque a gente tem prazo de verdade. Todo mundo. Então, tem que aproveitar. Bom, eu vou para a pré-prestação, mais focado no que a gente, no que o Jopar já fez nesses dez anos, o trabalho que ele tem hoje. Vou tentar fazer uma fala breve, para que a gente possa ter uma fala da professora Cátia com mais tempo. e na mesa também a gente discutir pormenores que, de repente, interessam mais a vocês. Então, aqui em cima estão o bração do governo do Estado do Ceará, da Universidade Regional do Cariri, da Rede Global da Unesco, desde 2015, e do Jopar Cararipe. O Jopar Cararipe é um projeto da Universidade Regional do Cariri e que tem todo o total e apoio do governo do Estado do Ceará. Então, já eu vou fazer a minha fala entremeada com algumas considerações. Entre elas, sim, é fundamental o apoio do governo do Estado. Eu acredito hoje que o projeto do Jopar Cararipe, que tem quase 11 anos, seja o projeto mais longo do governo do Estado. Isso não é pouco. Alemberg, em Quindins, em Nova Olínea, ele diz muito. O Brasil é um país de eventos, não de projetos. De longa duração. E aí, um projeto em que você tem como um dos elementos básicos, a educação, você não pode achar que vai ter resultado do dia para a noite. Ele precisa de paciência, precisa de seriedade e de regularidade. E aí, isso só vem com o tempo. O tempo é fundamental. Então, nós estamos... O Jopar Cararipe tem 10 anos. Ele é o primeiro Jopar Cararipe da América Latina. É um orgulho que a gente tem. E ainda é o único do Brasil. Não é porque eu estou aqui nesse espaço, mas eu sempre coloco isso. Do primeiro título, a gente tem orgulho. Desse aqui, não. Pelas condições naturais do Brasil, por toda a vocação que o nosso país tem, eu acho incrível, do ponto de vista negativo, como a gente só tem um Joparque ainda. É muito pouco. Para tanta riqueza, para tanta geodiversidade. A gente espera um pouco na mesa e discutir hoje. Pirei a tarde também para assistir as outras falas. E aí, pretendo contribuir mais. Mas o fato é que o Brasil tem potencial para muito mais. E aí, apontando para outra discussão interessante, de vez da figura de um Joparque de conservação, o Joparque, ele... Por exemplo, um Joparque de conservação do tipo proteção integral, em que ele expulha as pessoas, de certa forma. O projeto de Joparque, ele inclui necessariamente as pessoas. E é isso que um país, com tanta demanda socioeconômica, com tanta pobreza ainda em alguns lugares, você ter um projeto que considera, não só como parte, mas como essência, essas pessoas, que o Saffanio está dizendo para você também, é fundamental. É fundamental e tem tudo a ver com o nosso país. Usar de forma sustentável essa riqueza, incluindo as pessoas no processo. Então, nós temos a intenção de cada vez mais de tornar referência, com esse know-how, com essa experiência para outros projetos de Joparques. Estamos amplamente à disposição. O projeto de Joparque Araribe, ele tem quase 4 mil quilômetros quadrados, abrangendo seis municípios. Crato, Juazeiro do Norte, Barbália, Missão Velha, Novolina e Santana. Cada município desse, com a característica diferente, com a riqueza peculiar, é um pouco do que eu vou querer mostrar para vocês também. E já fazer um convite para que todos vocês possam ir ao Cariri. Não é tão longe assim. Vale muito a pena. Pode ter certeza. E a experiência que vocês vão ter lá é única. Então, o Marcos apresentou esse mapa, o mapa de 2006, atualizado agora recentemente com a inclusão de novos de Joparques. Mas esse é o mapa que tem hoje no site da Gigiênia. E aí o Marcos apresentou muito bem essa grande divisão, até inexplicável, com uma grande concentração de projetos na China e na Europa Ocidental. e aí você tem as Américas com tanta riqueza, Cataralha do Iguaçu, Colideira dos Andes, isso para falar do macro. Se você for para esse calabaz ampliado, então, você fica a se entender como tantos elementos nós temos na América do Sul, no Brasil, no Nordeste Brasileiro, ainda não serem objeto de geomagra. Então, esse é o mapa da região, aqui é o estado do Ceará, a região sul, e os seis municípios que estão aqui dentro dessa dentro dessa linha vermelha, aqui constituindo parte da Chapada do Alarípe, a encosta e o chamado Vale do Cariri, que é essa área mais baixa em verde, nessa imagem SRTN. aqui é um outro mapa um pouco mais limpo, da Chapada do Alarípe, que pega a faixa do estado do Ceará, Pernambuco e também aqui do Piauí. Os nove geocítios abertos estão situados aqui, nas encostas e no Vale do Cariri, no sul do Ceará. Quem aqui conhece o geofáqueiro Alarípe? Levanta a mão, por favor. Tem bastante gente. Bom, os objetivos fundamentais do geoparque, que são fundamentais em todos os sentidos para que as pessoas conheçam, e nas minhas falas que eu tenho feito desde o ano passado quando eu assumi a direção, é colocar claramente quais são os objetivos, para não dar uma falsa impressão para as pessoas. Então, o primeiro objetivo de um geoparque é promover a conservação do patrimônio natural, com ênfase na geodiversidade, mas não encando também com a biodiversidade, e do patrimônio cultural associado, ou geocultura, que é uma temática que eu venho trabalhando, iniciando os trabalhos lá com a pensão da geografia cultural. isso lá na Anaralípa é muito forte. Nós somos a região do Parque Cícero, região onde uma influência política muito forte, histórica muito forte, então, tem outros elementos também, outras figuras, outros elementos culturais muito associados a essa geodiversidade já. É uma coisa que o geoparque e o Seridói começam muito bem, já tentando fazer esse link, e que lá no Cariri brota. A quantidade de artesãos, de músicos, de artistas que trabalham com esses elementos, historicamente, atualmente, você se assusta, você não assuste, você passa o trabalho de disciplina para os alunos, a Mônica, minha esposa, está aqui, às vezes com a aluna, para fazer uma atividade, para falar de cartografia, não foi? A menina fez um cordel, você fica escutado, você faz assim, você brinca, a menina fez um cordel todo estruturado já, do nada, em um mês, em uma terça. Então, o Cariri é muito pródigo também nessa coisa, não é exagero, é muito, muito forte. E aí, o segundo objetivo, fundamental, é que essa promoção seja concomitante ao desenvolvimento socioeconômico sustentável das comunidades locais, sobretudo, aquelas próximas aos geossítimos, através, sobretudo, da educação, hoje a educação, e do geoturismo. Então, qual a finalidade? Que as pessoas possam se identificar com esses lugares, se aproximar, e aí, o sonho de consumo da gente é que elas participem da gestão dos espaços, conhecer, cuidar, engenharia. Muitas vezes, quando, por exemplo, eu assumi o geoparque, muitos amigos vieram perguntar quanto é o ingresso para entrar no geoparque. Já essa confusão que o Marcos fica muito bem no começo, porque o que não é um geoparque, é um parque temático. E aí, as pessoas ficam assim, sobretudo, quem tem o costume, né? Como assim? É de graça? Então, é, os lugares são abertos, não temos nenhum tipo de cobrança de ingresso, então, é um fator muito bonito da Terra, que é essa democratização ao acesso. Só que isso, a rebote, traz um ônus também. E nem todo mundo, infelizmente ainda, está imbuído de participar daquilo de fama educativa. Às vezes, as pessoas se vão depredar, querem tirar uma parte, picham, querem colocar o nome. Isso é um problema muito grave ainda que a gente aponta. E aí, a gente não tem condições e nem é o objetivo de colocar um guarda na porta de cada lugar desse. Então, quem vai fazer essa proteção, essa divulgação de uma forma mais correta de participar disso, quem mora lá. Eu sempre dou o exemplo, estive em Lua de Mel, a gente foi para a Pantalozinha, no sul da Espanha, que é uma regia muito bonita, parece um pouco de um cara ali, no sentido de um fator de identidade. Não tem nada a ver com Madrid, nem com Barcelona, é uma outra coisa. Sevilha é a cidade mais conhecida. A gente foi com um grupo de pessoas, e aí, nas calhas, nas ruas, tem laranjeiras. você dizia que não é boa, é amarga. E aí, um amigo viu um monte de laranja e quis pegar uma e sentir o cheiro e tal. Olha, ele levou um caramba do morador. O morador estava no mercadinho na frente, ele saiu, foi falar com ele, olha, eu não conheço muito espanhol, mas deu para entender que ele pegou pesado. E assim, não era nenhum guarda municipal, não era nenhum agente público, era um cidadão de Sevilha. Então, Sevilha tem na laranja e na flor do maracujá dois elementos de identidade, inclusive é um perfume da cidade. Então, ali, é o papel de identidade. Então, ele, não precisa ninguém empoderá-lo, botar um crachá ou uma carteira para dizer para ele que ele também é responsável por aquilo. Ele já entende que é patrimônio da cidade dele, da região dele, e que se você quer de fora e quiser, desfrutar, que seja de forma sustentável, não tirando. E eu comecei com ele depois, ele até deu risada, ele deu desculpas, ficou um pouco enérgico e tal, apaixonado, latino como a gente, mas ele colocou que é nem sentido mesmo. Aquilo é deles, embora eles nem usem a área de meja, mas fez uso, mas não, é amarga, essa aqui é de montar para a madrinha. Então, esse é o sonho de consumo, que as pessoas possam entender cada geocítio deles, muito bonito que eles apertaram por sinal, entender que é deles e que não é do governo, não é dos entes, embora isso seja muito cultural, o público não é meu, não é seu, não é de ninguém, é de quem chegar, que às vezes quem chega se usa de qualquer copiada. Então, é um trabalho que tem que estar no foco todo o tempo. As pessoas têm que se empoderar daqui a esses lugares, aqueles lugares são delas. Não para guardar um cobre, é meu e quem é. É meu, venha conhecer, mas, conservante. Então, o carerê, ele tem uma série de patrimônios, a geologia é incrível da região, né, aqui a parte dos afloramentos da formação Santana. Você tem um patrimônio fossilífero que está entre os seis maiores do mundo, que é único também, e dá uma agonia, sim, porque tem gente que não entende isso ainda, porque, do ponto de vista local, gente, essa riqueza, ela é ordinária no sentido da simplicidade. As pessoas escavam para fazer um poço, para fazer o acesso de uma casa e encontram peixes, encontram insetos, aranhas do chão. E, para elas, para quem mora ali, é? Ah, é, é. Então, é muito importante o trabalho da gente que essas pessoas possam reconhecer que aquilo é raro, que elas são privilegiadas desde o domínio. Então, é um problema histórico na região, o tráfico de fósseis. Eu conheci uma banca de monografia aqui em Santana, do Cariri, nos anos, nisso, no século passado, tinha uma feira com os fósseis empilhadas, as pessoas compravam, não era nenhum fóssil, era a pilha. Escolha qual pilha você quer, essa ou aquela, claro, isso antes dos órgãos, antes da lei do decreto de 46. Mas, é um problema, né? Porque, ainda, há pessoas com má intenções na região que vêm lá para comprar. Aí, de novo, cai naquela questão socioeconômica. Você pega uma pessoa que ganha X por mês na mineração, no mercadinho, no comércio pequeno. Aí, chega uma pessoa, essa criminosa, que se aproveita da condição e oferece três X numa pedra que ela vê todo dia, que a gente usa como um encosto de pó. Como você vai julgar uma pessoa dessa aqui, três, quatro, cinco filhos, um neto, já vem de casa, não vender. É crime. É crime. Mas, é complicado você apontar e simplesmente julgar a pessoa que vai ganhar três vezes por mês com aquilo ali. Então, é um problema. E aí, antes de fechar, eu gosto de falar isso, a gente, o Cariri e o Ceará estão uma riqueza natural, incrível. E essa riqueza patrimonial, ela precisa obrigatoriamente contrabalancear um negócio que está desequilibrado. é uma riqueza patrimonial aqui e um povo que tem necessidades básicas de parque. Então, essa balança precisa estar equilibrada. E eu vejo muito no projeto de Geoparque essa forma de tentar sustentavelmente equilibrar um pouco e trazer melhor a solidariedade das pessoas. Porque aí, sim, você vai ter condições de cobrar elas que participem mais efetivamente dessa conservação dos patrimônios. Até lá, é complicado você estar só apontando e criticando as pessoas. É uma riqueza também geomorfológica, visual, da paisagem. Isso aqui, eu saio da minha casa, eu dobro a calçada, vou lá e tirar essa foto. Aí, as pessoas perguntam para a senhora hídrica e aí, a geologia foi muito, muito feliz com o Ceará. Cinco graus. Cinco graus, nós teríamos essa, provavelmente, essa paisagem em Manacur. Mas, por conta de cinco graus do bandejamento das rochas da Passeia da Araripe, essas águas drenam para o Ceará e para o Valo do Cariri. É de, para os alunos, né? Tenham, agradeçam, cinco graus, você sabe o que é isso? Quase nada. Por conta de cinco graus, o Cariri é o que é hoje, essa riqueza hidrológica. E aí, nós temos a rebote, que se tem água e tem uma geologia, você tem biodiversidade. E aí, nós temos essa ave símbolo endêmica da região, Sodadinho da Araripe, que está em extinção, né? Dia cinco de junho, os Corrinhos lançam um selo agora para três aves do Brasil em extinção, lançamento nacional, e uma delas é o Sodadinho da Araripe. E aí, se você tem biodiversidade, você tem água, você tem ocupação humana. E aí, a arqueologia da região é impressionante também. Você tem elementos como esse aqui, um traço de um jarro que fica no Museu do Homem Cariri, em Nova Olinda. Isso que o Marcos falou dos museus é fundamental também. E aí, o entendimento lá do Cariri, do museu, é um pouco à frente do Ceará. As pessoas gostam dos museus, frequentam. O Museu de Paleontologia de Santana, no ano passado, teve 30 mil visitantes registrados. E quem conhece lá o Cariri, sabe que quem vai para Santana só vai para Santana. a estrada acaba lá. Então, é muito forte isso. 30 mil pessoas registradas para ver o Museu de Paleontologia, para ver fóssil, e gente de todo lugar. Da Escócia, da Alemanha, do Rio Grande do Sul, da Argentina. Então, lá, o entendimento do museu é um pouco mais à frente. As escolas vão, os alunos curtem. Então, é uma ferramenta de tática e de valorização do patrimônio. Ok? Se você tem pessoas há muito tempo, se você tem geodiversidade, biodiversidade, você tem cultura. Você tem um campo fértil para a cultura. Eu não vou nem alencar, porque eu levaria só isso, já seria uma palestra sobre o Cariri. Mas, aqui eu trouxe as bandeirinhas. Agora, nós vamos ter a festa do Palo da Bandeira de Santo Antônio, em Barbalha, patrimônio imaterial do Brasil. Recentemente, é dedicada pelo IPHAN, em 2016, patrimônio imaterial. E nós temos outros projetos lá do IPHAN, do Ceará, para a região que está começando a trabalhar com essa possibilidade e reconhecer essa cultura do Cariri. E aí, nós temos o encontro da geodiversidade com a cultura literalmente. Aqui, a xilografura. Aqui, a xilografura do Santana Raptor, que é um dinossauro dentro da região, descoberta em Santana do Cariri, do Zé Lourenço, que é um dos mestres da cultura do Brasil. Ele está assim, ele frequenta as ruas, é super acessível e é um talento nato. A xilografura, que é uma das manifestações culturais que eu acho mais interessantes no Cariri. Aqui, é importante destacar também alguns equipamentos parceiros. Aqui, a Fundação Casa Grande de Nova Olinda, de 92, que trabalha a educação, arqueologia voltada para a educação e ponderando várias crianças desde 92. Gente, é muito tempo. Retomo de novo, as pessoas se impressionando com o geoparque que tem quase 11 anos, olha, ainda são desde 92, sem nenhum recurso público e nem privado. É o SESC que dá apoio, é o SEDAC e eles em parceria que vão buscando as parcerias com outros entes e mantendo a casa aberta. Expedito Cedeiro é um nome que trabalha artesanamente o ciclo do couro na região. É um artesão que ganhou o mundo já. Esse ano, ele já esteve com peças expostas na França e em Milão. Então, já ganhou o mundo. Peças únicas. Ele está lá. Quem quiser conhecer, ele está na oficina trabalhando, conversa, adora contar história. Então, é outro elemento fundamental da cultura expedito Cedeiro. O pai dele fazia selos, selas para cavalos e aí tem uma história que eu posso contar rapidamente. O pai dele teve um encontro, na verdade, chegou um cangaceiro na região e disse, olha, eu quero fazer uma comenda para você. Você faz chinelo? O pai expedito disse, não, eu faço selas para cavalos. rapaz, veja aqui, era um desenho de uma sandália para esse retangular. Ele achou esquisito, rapaz, nem chinelo eu faço. E ele, estande retangular, rapaz, faça que o dinheiro é bom. Aí ele estava embaixo, pedindo, contando essa história para mim. E aí ele foi fazendo. Aí ele fez essa sandália retangular, com cabestos e tal. E, no dia marcado, entregou, chegou lá o cangaceiro para receber. E aí disse para ele, rapaz, ficou bonito. Aqui o dinheiro, só uma curiosidade, você sabe para quem você fez essa sandália? E por que, quadrada? Rapaz, aí o pai dele disse, o pai dele olhou desconfiado. Diga, rapaz, esse aqui é para o coronel Ferreira, virgulino, na piada. e ele se trimbeu com os pés da cabeça, gerou, pegou dinheiro e empurrou de volta. Não, o dinheiro é seu, cara, o que é isso? Está vendo que o capitão? Não, está aqui. E por que essa sandália, quadrada? Rapaz, aí ficou tudo orgulhoso, né, hoje. Que era o Jararaca, vencido, sanguinário, Jararaca. Era uma sandália, por quê? Ela retangular, as levantes, não tinham como saber se eles estavam vindo ou voltando. O Jampião pensou isso e o pai de Expedito teve essa sandália. E aí, o Albert Quindins, que é presidente da Fundação Casa Grande, que fica bem pertinho do lado do Expedito, quis retratar essa história e pediu para o Expedito repazer essa sandália. Só que o Expedito, para além do pai dele, ele é um artista. Então, ele começou a incluir cores, outros elementos gráficos, arabescos, né, tem que falar muito engraçado isso, né, o Expedito trabalha com cores, com detalhes, que sim, que não são comuns para as células de cavalo. E fez a sandália toda enfeitada. Quando a Leberga olhou, disse, rapaz, que coisa bonita. Aí o Expedito até achou que não tinha ficado legal. Pronto, a partir desse momento, a sandália e o Expedito ganharam o mundo e são opção. Mas, dessa, os detalhes da vida, né, gente? Bom, deixa eu ir adiantando aqui. E aí nós temos várias manifestações, o Pau da Bandeira em Barbalha nesse mês, mês de junho, perdão, os caretas, e aí a cidade vira um negócio. Quem quiser conhecer Barbalha, um barbalhense filho, pode falar melhor do que eu, o Lázaro, secretário executivo do Geoparque. E acho importante colocar isso, o Lázaro foi cursista, ajudou a professora Neymar, que está aqui na educação ambiental do Geoparque. E aí, quando eu entrei no Geoparque, eu vi toda, toda articulada, sabendo de tudo, e coloquei para ser secretário executivo na minha gestão. Então, é fundamental também que a gente trabalhe com a formação de novas e de revistas. Repito, nós temos prazo de validade, eventualmente a gente tem outros interesses, né, Marcos? Outras coisas para trabalhar. Então, é fundamental isso que o Marcos está fazendo, assuma esse papel, é um concurso que ele está lidando e é um processo natural. É importante demais que outras enderâncias surjam nos uns lugares e tomem e botem o projeto para frente. A gente está com a conta de tudo, não. A ideia é multiplicar e trazer mais gente para a junta do projeto e construir junto. E aí, nós temos o Mestre Nosa, aquela imagem do Padre Cícero, quem construiu como artesão na madeira. E aí, o nome dele é Mestre Nosa. Ele já faleceu em 82 e deixou um negado de arte na madeira que também é outro símbolo do Cariri. A culinária com o Pequi. Lá no Cariri, muita gente gosta, bota no bairro, bota em tudo. O pessoal bota no café. Então, é outra identidade forte da culinária, o Pequi. E aí, você tem esse senhor também, Patativa da Saré, poeta, autodidata da região. Eles terão ideia de como é. Estudado em várias categorias do mundo, analfabeto. Ele não escreveu nada, ele fazia tudo de cabeça. Guardava também na cabeça. Não está no território de Geoparque, a Saré, mas está no mapa do turismo, do Ministério do Turismo do Governo Federal. E tem uma tendência a entrar num território muito em breve. Você tem inspiração para a arte, não só a arte, arte urbana também, aqui a libélula como grafite, nos muros lá do Grato. E aí, os alunos, para quem a gente trabalha e faz o trabalhamento de formiguinha. É muito interessante que você vê no grupo aqui alguns que já se interessam, aqui o Ítalo, que já, depois dessa aula de campo, ganhou o mundo para fazer fotos sobre o Geoparque. Depois eu mostro o projeto em que ele se agregou e se interessou a partir da aula de campo dessa. e vários outros. Aqui a filha do Ollenberg e Dins, bolsistas que estão comigo trabalhando sobre geodiversidade, bolsista do Geoparque, então, não tem que ser interação pelo projeto depois, da aula de campo, a José Efe. Bom, e aí, aqui eu vou avançar, vocês se conhecem, que é um público mais leigo, mais geodiversidade, a gente tem procurado trabalhar para o São Marcos, ampliando a relação da geologia com a geomofologia, puxando elas para a minha sardinha, e também com a pedologia, é importante, eu acho que não diminui a geologia e amplia a discussão, traz mais gente, tem gente da agronomia já se interessando e que pode contribuir através da química de solos com o aspecto de paleossolos e para você fazer paleoambiente é fundamental e aí eu gosto de falar muito isso, gente, até vou fazer uma fala em defesa da ciência do Brasil, atacada, continuamente por esse governo, todo produto turístico tem uma base científica e a ciência tem que ser respeitada nesse país, entender que isso aqui é feito por gente séria que não tem interesse não. Então, a ciência faz do Brasil o que ele é e é uma ferramenta turística. Ninguém descobre que uma cidade anda na língua um passe unidêmico achando um papelzinho escrito como biscoito da sorte. Foi fruto de pesquisa, foi muito trabalho sério, de trabalho que o professor Marcos Nascimento deve avançar em final de semana, em trabalhar durante a noite, Katia Mansu, a Fran, a gente sabe como é que é. Então, respeito à ciência do Brasil e aos cientistas do Brasil. Respeito. Então, essa biodiversidade tem esses valores que Marcos também coloca nessas falas, didática, cultural, científico e geoturístico. Eu vou avançar um pouquinho aqui para falar mais de geoparque. E aí, eu coloco isso sempre em cada fala porque é importantíssimo que as pessoas, como Marcos coloca, entendam na base. Então, isso aqui é para chegar na organização do geoparque. Então, essa organização não saiu à toa, ela não é fruto da imaginação, ela tem uma base científica, ela tem um diálogo por trás. Então, todo mundo que vai trabalhar com geoparque precisa se empoderar desse diálogo e dessa estrutura e desses elementos aqui, leituras como essa do Carlos Bira, grande geólogo português. Então, formas de geoconservação por geoturismo, que vocês conhecem bem, essa visita por conotação de geoscientífica a lugares que testemunham a base do passado, sítios naturais por geosítios e que você faz com três motivações, recriação, lazer e aprendizado e isso eu acho um aspecto muito legal de você fazer a aula, depois que eu cheguei no Cariri, vários amigos estiveram lá, administradores, advogados, é muito bom se dar aula, a mesma aula que eu dou para os meus alunos, para os amigos e eles sempre recebem. Quando eu vou ver, vão fazer fotos e tal, vão fazer assim. Aí vão falando daquilo que a gente falou com a linguagem deles e se atopiando. Essa divulgação que o Marco Santos fala que é muito legal, é muito prazeroso você ver as pessoas entendendo que não é um conhecimento hermético, que não é um conhecimento distante, pelo contrário, interessantíssimo e que faz parte do dia a dia da gente. Aqui, nesse fenômeno fundamental, então, geodiversidade, geoconselação e geoturismo que encontram no geocítio um elo de ligação como lugares de ocorrência de geodiversidade, como uma forma efetiva de geoconselação e como locais ideais para, se não só a partir deles, de desenvolvimento da atividade geoturística, aqui o Jacinto, o Jacho no Meio e aqui o Parque dos Pedersórios. E outra forma importante que a gente tem que trabalhar e que leva mais tempo é a educação. E aí, você, na experiência de dia a dia, você começa a entender o quê? A educação para as crianças, para o público estudantil e aí, você não pode chegar na sua família só com a proposta educativa. Repito, com esse quadro de demandas socioeconômicas, as pessoas, o pai dessas crianças, fatamente, se não abertamente, vão querer fazer a pergunta. E eu, o que é que eu venho com isso? Então, o geoturismo, ele é, eu vejo como um casamento, a educação e o turismo. Você tem que chegar para as famílias que mostram próximas com as duas propostas. Você não pode chegar só com o geoturismo, mas também tem que ter educação, que é essa que vai garantir mais tempo, mas não pode também só chegar com a proposta educativa, atrague o seu filho para ver a sua oficina, atrague o seu filho para ser condutor. Se não tiver um elemento que nem que seja a médio prazo para elas, as famílias não vão se engajar. Por exemplo, o maior linha não vai. E aí, o que são os geossítios? É o de é um elo entre os conceitos de geodiversidade, geoconservação e, como eu falei, desenvolvimento do geoturismo e que no Jopacarepe nós temos nove. O geossítio, o Riacho do Meio e o Barbalha, o Parque dos Pterossalos em Santana, é incrível esse geossítio, a quantidade de descobertas que saem de lá todo mês, literalmente. a cada atividade de escavação você tem descoberta de espécies novas. Então, é impressionante. Eu, assim, viu, Marcos? Na área das ciências eu não conheço um lugar que brote tanta novidade relevante. Não conheço. Nenhuma, nenhuma área, acho que nem a biodiversidade da Amazônia consegue tanta descoberta como a parantologia aqui nesse ensaio do Cario. É impressionante. A colina do Oro tem de vazeiro. A pedra Cariri, e aqui é o símbolo do Museu de Santana do Cariri, a cidade de Bébola. Cachoeira em dimensão velha. A floresta protificada. A ponte de pedra em Nova Olinda. O geossítio de Batateiras na cidade do Grata, que é um pequeno cânion escavado no arenito. E o pontal de Santa Cruz. Eu vou apresentar rapidamente algumas fotos para vocês. Então, o errosamento teórico eu vou passar um pouco mais para frente. Então, a geodiversidade tem o geossítico em lugares relevantes e também se configura como forma de geoconservação em que geoturismo e geoducação têm que estar conectados. Essa base teórica é a base da organização do geoparque caralimpe. Nós temos a valorização do patrimônio natural com ênfase na geodiversidade, mas também num diálogo com a biodiversidade. E aí, na urna, nós temos ótimos biólogos, pacontólogos, que estão fazendo esse diálogo conosco. Nós temos também, especificamente, por conta dessa riqueza, começando a trabalhar como essa cultura se relaciona com esse patrimônio natural e essa diversidade. Nós temos não os geociclo abertos, mas nós temos outros 26 inventariados. Mas aí, por que as pessoas perguntam? Por que não abrem todos? Porque aí pode ser um tiro no pé. A partir do momento em que eu coloco o geociclo aberto, ele ganha notoriedade e o efeito positivo é que muita gente, mesmo que se saber ao certo o que é, já entende que aquilo é importante. Tem que ser preservado. Mas nem todo mundo pensa assim. Então, se você coloca o geocítio sem estruturar, sem conversar com a comunidade, você, ao invés de promover a conservação, você está promovendo a denunciação. Então, tem que ter muito cuidado com a abertura de novos geocítios. Tem que pensar bem nessa divulgação. O estudo de capacidade de carga tem que ser pensado no plano de gestão. Não tem como. Nem todo geocítio vai ter capacidade de receber 40, 80 pessoas por hora. tem que pensar isso. E isso tem que ser uma ferramenta. Aliás, desde já, até vocês que estão à frente do seu parceridó, tem que sempre estar pensando no patrimônio natural. Esse é o limite. Não pode, a procura está grande, vamos, não pode. Senão, você acaba matando a galinha dos ovos de ouro. Literalmente. Então, existem alguns limites, alguns dados que vocês têm que levar em consideração. A capacidade de carga de cada geocítio, de cada trilha, de cada equipamento, de uma cada escadaria que vocês quiserem uma chique-chique, tem que ser pensado. Tem que ser pensado. Então, são nove geocítios que têm que estar próximos das comunidades. Isso aqui é fundamental. Tudo o que for pensado tem que pensar essa relação. Comunidades e geocítios, senão, o projeto não se sustenta. As comunidades têm que estar inseridas, têm que fazer parte do dia a dia da educação e do turismo. As crianças têm que entender aquilo, têm que se identificar e os pais de família têm que estar em dinheiro. Vamos ser logo direto, é isso. As pessoas têm que ter um turismo, aí seja diretamente, como guia, como condutor, seja como uma venda, enfim, têm que estar associado ao treino turístico de alguma forma. Então, os geocítios são formas de geoconservação, de geoturismo e de educação. E aí, no geoparque, nós temos um setor de geoconservação que curta da gestão dos geocítios. Nós temos um setor de geoturismo que tem a relação com todo os entes e pessoas que trabalham no turismo, o CEDRAE, as secretarias municipais, os hotéis, os restaurantes, a Brasel. A Brasel é uma parceira muito forte do geoparque. Também, já me colocam à disposição para conversar com vocês sobre tudo. Isso aqui não é secretário, tá, gente? Passo para você ser um ano que não tem os meus cartões aqui. Então, aqui é rápido e a mesa também talvez não dê tanto tempo. Mas, me colocam à disposição com o geoparque para a gente passar tudo que a gente puder de experiência para vocês. tem problema não ver com isso. A gente conheceu rapidamente, então, a gente quer que esse vídeo de geoparque cresça. Ninguém quer essa coisa de ser o futuro do Brasil incomoda. Não nos deixa felizes. Então, nós temos seis setores na geoparque. Geoconservação, Educação Ambiental, coordenada pela professora Neva, que está aqui, professora Neva, que tem uma baixa experiência nesse campo. É fundamental que vocês possam também conversar com ela. Está no geoparque praticamente desde o início do projeto. Tem vários projetos para ela que pensou e promoveu. Então, pode passar muita coisa boa para vocês. E nós temos outros dois setores. Temos esses três aqui, mais o setor de cultura e administração e comunicação, fundamentais. Isso que o Marco colocou. É fundamental que o projeto tenha um corpo de gestão definido, competente. E aí é fundamental, gente, que para ter sucesso o critério tem que ser técnico. O critério político que em algumas instâncias acontece, ele é preferencial ao projeto. Tem que ter gente compromissada e competente. Também só com vontade e infelizmente não resolve. Então, você tem que saber, tem que entender. Eventualmente, eu não tenho tanta experiência, mas tem uma área próxima, um turismólogo, competente, com contatos, com vontade de trabalhar com isso. Ótimo. Não pode ter gente que não tem nada a ver com o projeto tentando só se beneficiar. Gente, assim, sem querer ser muito altruísta, mas, isso aqui é, pelo menos, nessa etapa, é trabalho. É muito trabalho para pouco caranguejo. Não é, tem que ser gente que está impuída de trabalhar para o projeto, não se beneficiar. Lógico que o sonho mais para frente é que isso gere desenvolvimento e muita gente consiga ter uma vida boa através disso. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, é muito trabalho mesmo, é um trabalho que, de fato, é para as futuras gerações, não é para a gente com todo o seu potencial, mas é isso que a gente faz. Eu sempre coloco um exemplo para os alunos da... Quando a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento, Platão, no livro A República, não tinha a figura da cidade, tinha a República como cidade. Ele coloca uma cidade ideal. Vários exemplos nesse livro, muito bons, há muito tempo, ele coloca assim, que a cidade ideal, a sociedade ideal é em que um idoso se compromete a plantar uma árvore. E é exatamente isso. O que é que em tese um idoso vai se beneficiar de uma árvore? Enquanto sombra, enquanto fruto? São muito poucas as chances. Ele está fazendo isso para a coletividade. Então, quem vai trabalhar com isso aqui, com a educação, sabe que é um pouco disso também que a gente faz. A gente não se beneficia com isso. Os resultados vão ser projetados para o futuro, uma geração, duas, sei lá, três. Mas a gente segue. A gente segue porque não tem outro caminho realmente sustentável para trazer desenvolvimento que não seja através disso. Bom, então tudo isso interligado, essa estrutura do Geopar, que eu posso detalhar com vocês. Então, a administração e divulgação das ações, isso que o Marcos faz também, é item imprescindível para se chegar na rede e para se manter. Porque também tem isso. Chegar na rede dá trabalho, mas se manter dá muito mais trabalho. E às vezes você pensa que a entrada é vitalícia. Então, a cada quatro anos há uma avaliação muito séria com a mesma rigidez do processo de entrada. Então, não pode deixar a peteca cair. Tem que entrar, tem que organizar, tem que manter uma estrutura funcional que dê em conta os quatro anos até a próxima avaliação. Dá trabalho. Dá trabalho. Mantenha todo mundo focado, interessado e com os objetivos fundamentais que não é versando de embarque. Dá um mesmo. É um processo que tem que tragar as comunidades. Por exemplo, se você trabalhar com um projeto que direta ou indiretamente incida na remoção de uma família, é cartão vermelho na hora. O projeto descredenciado dá um mesmo na hora. É um projeto de inclusão. As pessoas têm que estar inseridas e o projeto não pode de forma alguma trazer malefícios para o cotidiano delas. Abrir uma estrada de esporte, o caminhão traz para as famílias. As pessoas têm que ser consideradas, respeitadas e não pode de forma alguma trazer algum malefício para elas. Então, repito, estou enfatizando isso para esse estado, mas é porque é muito sério. É um aspecto fundamental, tão importante como a conservação da humanidade natural, que é a inserção e o respeito das comunidades. Então, hoje é o parque. Nós estamos organizando três rotas turísticas, a Rota Leste, a Rota Oeste e a Rota Central, com proposta de ampliação de geocítios nessa Rota Central, com sítio arqueológico, que é o Sítio Santa Fé. Mas eu vou apresentar para vocês os nove que nós temos abertos. Esse é o mapa básico das rotas que a gente vai transpor com a parceria com a CETUR para a linguagem turística, que é essa aqui, como aplicativo e com materiais impressos também. Então, os nove geocítios são Corrida do Horto, aí tem o símbolo, talvez o maior símbolo do Cariri, a estrada do Mãe Cícero. As rochas são granitóides de idade brasileira, as mais antigas da região, que datam no processo de junção do Panote, terceiro megacontinente. E aí você tem essa relação muito próxima da cultura com a geodiversidade. Aqui são fragmentos de rochas que os romeiros depositam na passagem. Essa é a chamada trilha do Santo Sepulcro, a maior trilha do Geopar, que já tem três quilômetros e é muito forte, né, para as almarias as pessoas vão lá de joelhos, com rochas enormes, de rochas de 15 quilos em cima da cabeça, andando três quilômetros de joelho, é um negócio forte. Independente da religião, são coisas que você não esquece nunca. A fé que essas pessoas têm, né, na figura do Padre Cícero, eu gosto de colocar muito isso, meus alunos, quando a gente vai lá, porque alguns são de outras matrizes religiosas, eu digo, a gente, respeito. Padre Cícero, você pode até questionar a figura religiosa, malha ou não, santo ou não, mas a figura histórica não tem como. Juazeiro, até 1914, era uma vila. Hoje, é na maior cidade do sul do Ceará, em 100 anos. Se você acha que o Padre Cícero não é tão capaz, então faz a cidade em 100 anos a partir de um sítio. Aí a gente conversa. e aqui a estátua, a igreja do Ponte Jesus do Horta, e aqui a igreja que está terminando de ser construída, ela teve início de construção com o Padre Cícero e Vida, foi o começo da atenção dele com a igreja, e aí a igreja em Fortaleza proibiu a continuidade da construção dessa igreja, agora ela é o símbolo do afastamento e hoje é o símbolo da aproximação. A igreja estrategicamente percebeu o crescimento da igreja evangélica num caliri e aí está se aproximando da figura histórica e religiosa do Padre Cícero. A gente pode conversar um pouco sobre isso depois. E aí, a Romaria das Candeias, que é um negócio bíblico, imagina uma cidade no escuro com milhares de candeias de velhas acesas no escuro. é uma das coisas que você pode ser ateu, você pode ser até satanista, mas não pode achar que isso aqui não é bonito. É impressionante, Marcos, a gente vê o outro, aquela cobra de fogo subindo humana. É impressionante. Vale muito a pena em fevereiro. Você tem os ex-votos, e esse aqui é impressionante também, a quantidade de... Aqui as clientes são... As empresas são... O material que as pessoas deixam reconhecendo milagres. É tão forte isso, você tem vestidas de casamento, você tem diplomas de graduação originais doados. É, 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 é o dinheiro aqui. Então, você tem que é cliente que entra para o exército, que você tem crianças que estavam doentes e que ficaram encoladas. É muito forte. Tivemos na região da SPPC lá quatro mil inscritos. Quatro mil inscritos da SPPC regional. Foi a maior SPPC regional da história. Foi a do Cari, agora em maio. E a professora Helena Nath, que já viajou o mundo, presidente da SPPC, uma militante pela ciência do Brasil também, denunciadora desse governo, nós estivemos com ela a primeira vez que ela esteve aqui, lá, perdão, no Cali Rico, e aí a gente estava no carro, viu Marcos, aí ela desceu do carro e no horto e ela se arrepiou todinha e chorou. Chorou, chorou, depois de um tempo ela se recompôs e perguntou por que ela, não sei, ela viu a estátua, viu isso, ouviu a ladainha que toca, né, dos romeiros, do alto-falante, e simplesmente desabou. A única coisa que eu quis dizer é que aquilo era o Brasil, o Brasil com muita gente ainda tem nada de não conhecer, né, foi muito bonito, a pessoa já viajou o mundo, já em perto de aposentar apesar do governo, mas, e, se emocionando com isso, de cara, ela chorou, ela não ia falar nada, ninguém mostrou nada, ela sentiu aquilo ali e desabou. Geocítio Reais do Meio, com várias nascentes aí, você tem um geocítio com um sertanejo e depois você tem um geocítio que é água. Nascente, gente. Eu brinco muito com isso. O horto pra cá são 10 quilômetros. Se você inventar uma pessoa, rodar ela assim, dar uma foto 3 horas e chegar no horto, ou no nascimento do meio, não tem quem diga que são 10 quilômetros de distância. O cara, ele tem essa peculiaridade. Eu trabalho com o sítio das rochas, de ilogia geral, eu ando 2 quilômetros pra ver 3 tipos de rochas metamórbicas, sedimentares e índices. Essa é a coisa. O mesmo que tá certo. Lá no horto. Onde é que eu vou conseguir isso? No Ceará. Não tem. A diversidade é muito grande lá na região. Então, você tem nascentes, você tem esse pássaro em símbolo da região, você tem lugares pra família, e é uma ferramenta importantíssima, que é um outro tipo de turismo. É um turismo pras famílias e aí, do ponto de vista financeiro, ele dá mais em dor. Muita vez o turismo se saudita e tem muita plantação sexual, que são homens solteiros, que basicamente vão pra noite, pros bares, e dormir. Então, o turismo com família, os estudos já apontam, você leva crianças, então você usa farmácias, supermercado, a velocidade de deslocamento é menor, você tende a ficar mais dias na região. Então, você vê muitas famílias aqui, sentadas, com os pés na água, ouvindo o canto dos pássaros, e aí, filósoficamente falando, é outra coisa. Não é aquele ritmo, não é aquela música barulhenta, embora eu goste, mas é mais um prospectivo, é mais pra se pensar, as pessoas estão mais abertas a uma informação educativa. Então, esse é o turismo que a gente procura fazer lá. Floresta petrificada, fósseis de madeira, de coníferas, de 140 milhões de anos, que indicam padrão verde mais útimo na região, e outra ferramenta educativa fundamental, os alunos fazem ideia, de que nem sempre foi só semiárido, já foi uma floresta úrida na região. Aqui, alguns equipamentos do geoparque, cada geocítio tem um totem desse, de 4 metros de altura, 3 metros e meio a 4, portais, e aqui você tem um mapa das trilhas, detalhado, a cachoeira de Missão Velha, outro cartão postal do Estado do Ceará, aqui, e quinofósseis, também, fundos de lado, e você encontra, assim, tem um afloramento muito grande, próximo da cachoeira de Missão Velha, e aí, a cultura misturada com a geodiversidade, as pessoas mais antigas, dizem que isso aqui, são marcas das patas de aves, no momento do dilúvio, que o dilúvio estava acabando, interessante, né? Claro, é cultura, gente, vai ser que está errado, eu gosto muito de falar esse respeito, isso aqui, para eles, não é equidofósseis de vermes, de fundos de lábios, isso aqui, são patas de aves, que quando ela não estava secando, o dilúvio, ela botou o pézinho, e secou e ficou assim, né? É muito interessante essa relação, e aí, a gente se apropia, o turista interessa uma verdade absoluta, se é equidofósseis ou se é essa lenda? Não. Enriquece o atrativo turístico, você fala da diversão científica, paleontológica, coloca depois a informação cultural, para mim, nada que se merece uma ou outra, porque, para vocês, todo mundo gostou, o rio, algum paleontólogo vai me matar na saída? Eu acho que não, e desce a abordagem, então, essa relação, ciência, cultura, precisa ser menos preconceituosa, a gente tem que ter menos medo, de apontar essas lendas locais, que, em nada, desmerecem a informação científica. lá, você tem um cânion, do Rio Salgado, que fica do outro lado da ponte, do lado da ponte, eu fiz a foto da cachoeira, no vivo, atravessa a estrada, e faz essa ponte. e é a inspiração para a fotografia, nós temos, nós temos muitos fotógrafos conhecidos no Brasil. Já o sítio de Ponte de Pedra, que é uma feição ruim, uniforme, no arenito, é uma face mais endurecida do arenito, tudo o que foi erudido, ficou caprichosamente em forma de ponte, é um sítio que, sim, canta hoje, cantar os indígenas, para eles, isso aqui é a passagem para o Mônico Andado, uma outra lenda, inclusive, os carilhos contam, e aí, isso não é tão vazio, porque, a montante dessa feição, nós temos uma feição rochosa, que parece um castelo, que seria o castelo de pedro deles. Então, essa relação indígena também, na biartologia, é um trabalho que tem feito, já o parque, de dar mais visibilidade, acabar com esse preconceito, de trazer mais, quanto mais informação, a gente, melhor. Quantas aulas de campo, já deitar alunos de geologia geral, na geografia, o aluno estava meio ali, cansado do sol, e você vai e fala, um pouco de uma lenda dessa, você vê o aluno, já começa a se interessar, e aí, você começa a falar de geologia de novo, e começa a pegar. Então, quanto mais informação, melhor. No turismo, então, é fundamental, você ampliar, a quantidade de pessoas interessadas, no geocídio. E aí, você tem bichos com mais. Esse é um mirante, lá no Ponte Fé. Já se tem o Pai da Cariri, com a estação do Calcário, essa porta aqui da Lombastos, muito bonita, por sinal, onde foi descoberta o fóssil da Bébola, e onde a gente trabalha, quando vai para o campo, discutir mineração na região, que é fundamental também, colocar essas questões, para se discutir. tem um museu de paleontologia da URCA, que é uma foto histórica, esse museu que foi visitado, por quase 30 mil pessoas, no ano passado, e aí, o professor Palácido, que teve a ideia, fez, construiu um prédio, e tuou para a URCA, que faleceu no ano passado, e eu sempre vou fazer homenagem, porque, nessa coisa, de altruísmo, a gente trabalhar, em plena educação, que é uma pessoa que trabalhou 30 anos, com o sonho de um museu de arqueologia, no sertão do Ceará, e isso não é pouco, isso é motivo de homenagens, quanto a cor viva, para essa mulher é pra ele, e foi em toda a URCA, e foi em toda a URCA. parte de pederossauro, isso aqui é o álomo, falando para o álomo da região, e aqui são as concreções calcárias, a gente quer um peixe, aqui tem outro, aqui, cada concreção dessa aqui, tem um segredinho bom, é impressionante, é impressionante. Aqui é um fóssil de peixe, aqui, esse eu adoro, um cardum, que foi pego na hora, quantas vezes estavam atrás do mesmo alimento que caiu na lagoa, por exemplo, correram os cinco anos, e aí, talvez vão lá, o barranco caiu, soterrou e ficaram aí, e que é a inspiração para a arte. Aqui o Porto Alto de Santa Cruz, belíssimo, o Porto Alto de Santa Cruz, cheio de lendas também, inspiração para a arte. E o Jacinto de Bacateiras, que fica dentro de unidade de conservação, do Grato, a cascata do Grato, conhecidismo, cantada pelo Luiz Gonzaga, tem uma música que ele canta, que sobe do Lameiro, que é o bairro de Amor, para tomar banho nas águas do Grato, e vê uma antiga amizade, Luiz Gonzaga, danado. Ele canta a música, se for sobe a Lameiro, tomar banho nas águas da cascata, e rever uma antiga amizade, uma morena, Luiz Gonzaga. E aí a casa de taipa, que fica dentro da unidade de conservação, é fundamental também as parcerias, e aí essa administração da unidade de conservação, ela é muito próxima do geoparque, esse é um geocídio que nós não temos nenhum tipo de problema, vandalismo, nem sujeira, até nada. A unidade de conservação cuida, a gente esquece desse geocídio, porque tudo que é colocado lá, fica. Então é fundamental também, essa parceria com a unidade de conservação, claro, com os mesmos objetivos, para que não ter fio, não poderá continuar com o ser idó, mas a parceria com a unidade de conservação, eu acho interessante. E aí é um dos lugares onde você tem mais visita, os alunos da rede pública, que adoram, valem muito a pena. Bom, eu vou encerrar minha fala, rapidamente apresentando alguns projetos, posso depois da inscrição me apresentar, fotógrafo do geoparque, quando eu cheguei, esse foi o que eu propus, porque hoje o geoparque está muito consolidado, sobretudo na imprensa, e a imprensa procura o geoparque o tempo todo, para fazer matéria, para você dar entrevista, qualquer coisa que me faça no geoparque, é matéria de TV ao vivo, podia ser arado, na Globo e tal, é muito forte. E, geralmente, a imprensa tem foto de qualidade, e foto nova. E aí, o que a gente fez? Na região tem vários fotógrafos calentosos, que não tem visibilidade. O que a gente pensou? Não, você dou a foto para o geoparque, com o tempo de inscrição importante, para manter a seguridade do projeto, que a pessoa pode processar em dois, um termo simples, a pessoa doa a foto, e a gente repassa para a imprensa, com que condição? Que o crédito fotógrafo seja específico. E aí, a pessoa ganha notoriedade através da imprensa, passando pelo geoparque, a gente ganha um acervo, a imprensa fica feliz, e o fotógrafo fica feliz, sem envolver nenhum centavo. É uma coisa importante de mais que a gente procura fazer. Evitar essa coisa do dinheiro, porque nem todo mundo tem. Então, quanto mais você triangular, é chamada economia solidária e criativa, né? Isso é fundamental que isso esteja posto. E dar mais sustentabilidade. Quando você não tem, ainda bem, de recurso, mas se dá as ideias, do que já está na sua mão, é mais fácil de circular. Então, tem os parceiros do Geoparque, é fundamental que eles tenham um fórum para dialogar. Então, nós temos lá todos os parceiros, são 68 hoje, tem um fórum a cada três meses, que se reúnem, e tomam conhecimento do que o Geoparque está fazendo, e do que pretende fazer, e opina. Aí, se é deliberativo ou consultivo, é o que que vem? Deliberativo, traz aplicações. Consultivo, pode trazer, de repente, uma certa distanciamento. Tem que saber dosar as duas portas. Condutores do Geoparque, então, a gente está com a ideia de cada comunidade, as crianças e jovens, serem os condutores, os guias fazerem o trajeto mais longo, mais específico, de cada Geocídio, serem de crianças, e isso é uma experiência muito forte no Carií. A Casa Grande e o Museu, a condução é feita por crianças. Já é uma atrativa. As pessoas já chegam, já gostam. Quando vem uma pessoa, pessoinha de sete anos, falando de paleontologia. Então, isso ganha muito. E aí, traz o sentimento de identificação para o pai, para as mães também, e o seu filho, todo arrumadinho, fardado, falando para professores, e a gente diz que traz um orgulho muito grande. Quem é pai e mãe, já sabem, trabalho, de casa, fica, imagina o seu filho falando de patologia para um grupo de 40 pessoas com a desinvolução. E isso é que é feito lá. Então, isso é uma experiência na região que a gente quer trazer para o Geoparco também. O Geoparco na escola, fundamental que as escolas estejam envolvidas. Aí, se o Geoparco vai à escola, a escola vai ao Geoparco, tanto faz. Mas o importante é que o corpo docente e decente estejam inseridos no processo. E aí, cara, a gente trabalha muito com a educação a seu nível informal. Mas a UCA, por exemplo, está com a ideia já de colocar, foi aprovada, a disciplina que eu vou lecionar, o que propus, colegiado sobre Geodiversidade do Cerá para a graduação. Então, os alunos de Letras, de Biologia, de Intermagem, já vão ter a oportunidade de ter em sala de aula essa discussão. E aí, a Geoparco na escola, hoje é um curso sobre turismo de licenciatura. Então, é esse trabalho comigo e é de longo prazo através da educação que a gente busca várias formas de trabalhar. Então, o Geoparco na escola é uma delas. Geoparco na comunidade, esse, para mim, é o projeto mais caro, mais importante. É onde os esforços, é o que eu duro pensando esse aqui. As comunidades precisam estar recebidas do processo de todas as formas. aí, vai a criatividade. Porque, você não pode pensar nove geossítios, nove comunidades iguais. Cada uma tem uma característica diferente, cada uma tem particularidade. Você tem que não ter medo disso. Você não pode ter medo de gente. Você tem que ir realmente ao encontro delas, e, sobretudo, para ouvir. Você tem uma ideia, tem o que você acha que é importante, tem os elementos balançadores. Aí, você tem que ter um jogo de cintura para se adequar à realidade delas. Porque, senão, não vai para a frente. se você chegar com uma coisa formatada, toda arrumadinha, um modelo pronto para ser colocado em prática, praticamente para a dada não dá certo. Colante de férias, que é feito no Zoraneba há vários anos. É feito nas férias com as crianças. Elas adoram, e os pais também. Geaterra Mãe, que é um projeto com o Geoparque Aroca, de Portugal. É um concurso estruturativo, cordel, pintura, sobre temas da Unesco. Esse ano, o tema da Unesco é turismo sustentável. Então, o tema do concurso é esse. As crianças vão fazer desenhos, cordéis, música sobre o tema. Durante o ano, é apresentado lá na URCA, em 7 de dezembro. É uma festa. A universidade vira uma festa. Vários ônibus, crianças para todo lado, e o auditório hipernotado. É muito legal. Aquela Fá que crianças geralmente fazem. A oficina do Geoparque, nós temos um catálogo com vários tipos de oficinas que a gente procurou diversificar. Éptica de fósseis sobre água, sobre poluição, porque cada geocídio tem uma realidade tão importante ter oficinas voltadas para cada uma delas, para trabalhar a educação. O conselho gestor, que é outra ferramenta que a gente tem dos parceiros aqui. Aqui, nós temos reuniões com entes, com universidades, com o governo do Estado, prestando contas realmente do que a gente está fazendo. Temos um comitê científico em que a gente trabalha pesquisa, parceria, Marcos, a república, a gente faz os convites, a Frânio, a professora Cátia, e outra coisa interessante que a gente pensou é porque, assim, o Cariri, por toda essa riqueza patrimonial, você está aqui na padaria, na PIC, e encontra o Esmael de Carvalho. Você está andando na rua e você encontra o Marcos, você encontra a Cátia, você tem o Mário Assini. Então, gente, eu conheço vários universidades que sofrem junto ao dinheiro de batalha por recurso para trazer uma pessoa dessa para dar uma para fazer uma palma. E da Cariri, nós estamos passando com todos. Aí, o que a gente fez, a empresa tem o maior interesse, então, a gente procurou aproveitar essas pessoas, dar uma assessoria logística de carro, isso mais nem precisa do que o Marcos acaba rápido. Mas, o que é? A gente dá um apoio e aí, quando a partir dessa pessoa faz uma fala para os nossos alunos na nossa tutoria. E aí, a gente chama a imprensa, que adora, infelizmente, a grande impressão pode falar de coisa muito mais séria, e aí, acaba ficando sem pauta. A gente se aproveita. Então, quando a gente faz qualquer coisa no geoparque, eles adoram. O pesquisador fala disso, é material vivo, é rádio. Então, dá visibilidade ao projeto, você populariza conhecimento com os alunos e movimenta o projeto. turismo no geoparque, todas as ações. É importante também dar uma identidade visual aos projetos, esse ponto também na Vale da Samovespa. Todas as ações de turismo têm essa marca. E aí, as mídias sociais que o Marcos falou também, Instagram e Facebook, é fundamental. Mas, essa linguagem não precisa ser muito bom, tem que ser bem pensada. Você não pode ser formal demais, mas também você não pode estar sendo informal demais com hashtags. Você tem que manter o equilíbrio. Você tem que ser acessível sem perder o caráter informativo. Senão, você perde um pouco a identidade do projeto. Então, essas são as referências que eu uso para fazer essas falas. E aí, eu gosto sempre de fazer essa fala em valorização. Tudo isso que eu falei aqui, ela tem um cônjuge, ela, é porque o Galeri, ele é fundamental para contar essa história aqui, da separação dos continentes sul-americano e africano. A base é científica. Vassé da Araripe conta um pouco dessa história em poucos lugares do mundo. Tão forte que isso aqui está no símbolo do Japão. É importante a base científica, a ciência, trazendo melhoria da qualidade de vida. As pessoas precisam entender isso. e aí, agregando mais uma marca a partir de 2015, é uma marca que traz muito orgulho e tenho a certeza que outros projetos vão ganhar essa marca muito grande. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que isso. Então, obrigado pela atenção de todos. Viva o Noroeste e bem, um saludo. Obrigado.